Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, sejam primeiros delegados sejam bem vindos ao meu canal quero agradecer a todos os subscritores, todas as pessoas que escolheram o meu canal e todas aquelas pessoas que eventualmente irão ver o meu nome é Nuno Santos e eu sou membro ONU Pássio e eu queria falar aqui, fazer aqui um vídeo muito rápido porque eu vou ter hoje um dia muito cheio, muito ocupado porque eu como assalariado, como empregado, tenho rotinas e tenho trabalho responsabilidades das quais eu não posso abstrair ou simplesmente não cumprir os meus deuses e o que eu me refiro exatamente sobre isso? ONU Pássio, uma das coisas que eu sei que me proporcionará é esta liberdade, é aquela não necessidade, não obrigação de ter que andar sempre a correr, de ter que estar em constantes situações que acontecem ao longo da nossa vida como algum problema, alguma coisa a resolver e nós temos que pedir licença, ou pedir para sair mais cedo, ou pedir para nos liberar isso é uma das coisas que nós, como ser humano e que assalariados, cidadão comum, não é? infelizmente, não podemos usufruir da nossa liberdade e quando falamos em liberdade, eu refiro basicamente a essas situações como nós ter-nos tempo para nós, para a família simplesmente não ter que olhar para o relógio quando queremos fazer aula, quando queremos tirar férias ao invés de programar tudo, de ir ao fim de semana de contar, olhar para a carteira e ver se sobra algum que nos permita fazer isso sendo um bocado sarcástico, não é? mas isso tudo é um pacote que faz parte daquilo que é que a liberdade nos proporciona e que o facto de nós não termos essa liberdade sofremos muito com isso e por isso que eu quando falo no ano passado falo numa empresa que me vai dar rendimentos ganhos diários sem a necessitar de fazer nada isso realmente é o que me fascina mais por que dizer que eu ou outro membro do ano passado não tem as suas dúvidas não tem os seus dias maus, negativos ou pensa, será que tudo vai dar certo todos nós temos a questão aqui está em acreditar, ser persistente e não desistir quando até no nosso subconsciente atacam-nos essa dúvida sem certeza, percebem? por isso eu quero dizer mais uma vez vão ao OnPass, vão à internet, cliquem no link acedam apenas, vejam, visitem investiguem tudo sobre isso e depois tomem as suas atitudes porque a OnPass é uma empresa real uma empresa que ao longo dos tempos e principalmente neste último ano e meio ela tem vindo a fazer grandes campanhas de marketing tem ido a reforçar as campanhas e o Dubai tem sido uma das zonas que mais eles têm se aplicado porquê? e o nosso céu diz muito esclarece o porquê da situação de estar-nos basicamente o mais forte o marketing mais forte no Dubai porque o Dubai é basicamente onde estão todos os tubarões das empresas as empresas maiores do planeta como Microsoft como Amazon como Tesla e por aí fora e logo há aquele estado que diz se tu queres ser um tubarão nada com tubarões e não nades com peixe logo ele tem que se apresentar a empresa tem que se apresentar num local onde tenham lá mais grandes empresas para que passamos a ficar conhecidos porque é o lobby hoje é uma empresa que ainda está em lançamento está em iniciação e não tem aquela projeção nem aquele reconhecimento que virá a ter brevemente porque os produtos são sem dúvida over value market e isso faz com que esses produtos sejam bons melhores que existem e esta é uma grande diferença para além de tudo é os custos os preços dos produtos em relação aos que já existem no mercado e dão dois diferenciais pronto eu resolvi fazer este vídeo muito rápido e como eu disse eu tenho um dia muito ocupado hoje vou começar agora a trabalhar e vou-lhes deixar com este vídeo curtinho e desejo a todos um bom dia espero que partilhe este vídeo com os amigos porque isto é um vídeo para todos e é um vídeo que fala-se de coração cara para as pessoas não esconder nada não emitir nada se eu estou aqui a dar a cara eu que sou um cidadão comum é porque realmente acredito e estou bem focado na empresa de outra maneira eu não via fazer isso e como podem ver são vídeos reais como uma pessoa real que está aqui a dar a cara para aquilo que é um sonho que é um objetivo que é a liberdade e quando se fala de liberdade não é a liberdade de estar numa cadeia fechada é a liberdade da vida é a liberdade de ter tempo para fazer o que quer para as oferidas se chamar maravilhosa vida pronto deixo-vos então eu estico aqui com este vídeo pessoal desejo a todos um bom dia e espero que a pesquisa sobre o ano de passe e vão lá em registros eu irei deixar o meu link aí nos comentários para vocês caso queiram mas se não quiserem vão pelo menos à pesquisa vou investigar e saber o que é o ano de passe e depois tomarão as suas vidas providências um grande dia para todos um grande abraço fiquem bem todos tchau 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 tchau